Próximo projeto é o 2 da pauta, iniciativa doutora Maria Letícia Fagundes. Projeto de lei ordinária 05.273.2017, iniciativa Maria Letícia Fagundes, institui o programa de parceria público-privada, denominado Curitiba Saudável, para melhoria e manutenção de quadros esportivas e pistas de corridas e caminhadas nas áreas públicas de uso comum no município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.550, de 4 de setembro de 2017, publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9.636, de 9 de 11 de 2017, substitutivo geral, 031-02-2018, 031-062-2017. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Presidente, eu peço a retirada do projeto 062, substitutivo 062-2017, botaremos o 062-2018. Vereadora, solicita a retirada do 3162-2017, desse substitutivo, com o parecer da comissão. Então, nós temos que colocar em deliberação do plenário, atendendo o artigo 134, o artigo 5º, perdão, parágrafo 5º do artigo 134, que, havendo emenda após o encerramento do trâmite da proposição principal, submetemos à deliberação do plenário, o adiamento da discussão e votação, para que remeta a comissão competente para a prestação do mérito. A vereadora solicita a retirada de um substitutivo geral, sendo que o próximo, que será apreciado, não teve parecer das comissões, então, coloque em deliberação do plenário. Se o plenário assim entender, nós colocaremos em discussão. Só, senhor presidente, só para esclarecimento, será que seria possível a vereadora explicar o porquê da... Na discussão, vereadora, ela pode, perfeito? Então, mas até para a gente definir, se devolve ou não devolve... Então, eu peço para a vereadora encaminhar o requerimento, vereadora Maria Letícia, se assim entender. Só para esclarecimento da vereadora, não sei se a senhora entende. Sim, sim, presidente. Então, a senhora pode usar a tribuna. Obrigada. Cinco minutos para encaminhamento de requerimento, depois nós faremos a votação. Só o autor, no caso, a vereadora doutora Maria Letícia. Com a palavra. Bom dia, vereadores e vereadoras. Nós encaminhamos recentemente um substitutivo ao projeto 031-0062-2007, que é o 031-002-2018, porque os termos utilizados no projeto, no projeto de lei anterior, tratava de iniciativa público-privada, além de nós termos utilizado também, no projeto anterior, um parágrafo que retiramos do projeto último enviado. Então, a essência do projeto permanece, é só uma questão de terminologia jurídica que foi mudada. Esta é a razão. Por isso, peço pelo encaminhamento e pela votação do projeto, presidente. Perfeito. Vereadora, professor Josete, está esclarecido? Ok. Então, nesse momento, a gente coloca em votação do requerimento da retirada do substitutivo 3162, e depois apreciaremos, se assim for aprovado, já iniciaremos a discussão do projeto, iniciativa da vereadora. Em discussão, vereadores que foram favoráveis à apreciação do projeto nesse momento, permaneçam como estão. Aprovado, coloque em discussão o projeto. Substitutivo geral 31-2-2018. Então, essa será a discussão desse momento, desse substitutivo, vereadora. Com a palavra, tem 15 minutos prorrogáveis. Muito obrigada, presidente. Vamos tratar, então, do projeto... Zero... Deixa eu encontrar aqui. Do substitutivo... Vamos ler aqui. 031-002-2018. Esse projeto foi chamado de projeto Curitiba Saudável, porque trata de saúde. São atribuições do Estado, nós sabemos, entre outras, o fornecimento a cidadãos e serviços públicos, como saúde, esportes, educação, etc., etc., bem como a questão das infraestruturas, estradas, rodovias, etc. Motivada pela escassez de recursos que o sistema público tem, hoje, é prática governamental a discussão das questões das parcerias públicas e privadas. Então, encontramos a aplicação desse modelo, claro, em várias situações, tanto na saúde, nós temos hoje a OES, que foi uma questão debatida aqui no plenário, mas, enfim, as parcerias surgem, então, como uma solução para aumentar a qualidade e eficiência dos serviços que seriam atendidos pelo sistema público e que serão, então, atendidos pelo sistema privado. A gente vê eficiência e qualidade, dependendo, evidentemente, do investimento, e, muitas vezes, o sistema público tem deficiência para fazer esse atendimento. A dificuldade do setor público para se adaptar continuamente às necessidades do mercado, bem como garantir os fundos suficientes, fez com que essas instituições privadas viessem atender necessidades da população, inclusive na questão social. Isso motivou o nosso projeto. Existem, já em Curitiba, duas leis que tratam dessa questão de parceria público-privada, que é a Lei 11.0642, de 2005, que institui o Programa de Adoção de Logradores Públicos, revoga a Lei 7628, de 91, que dispõe sobre a permissão do uso de publicidade com encargos de conservação de logradores públicos e da outras providências. Temos outra lei, 11.929, de 2006, institui o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e da outras disposições. Ambos projetos tratam dessa questão da parceria público-privada e foram regulamentados por um decreto, que é o 11.0642, de 2005. Bom, por que a sugestão de criar o Projeto Curitiba Saudável? Porque ambas as leis tratam de maneira genérica essa parceria público-privada. Ela não especula ou não trata, em particular, dessas questões relacionadas, em especial, à questão dos parques de Curitiba, as vias públicas de Curitiba. Então, esse projeto estabelece critérios específicos para aplicação efetiva da Lei 11.0642, de 2005, que institui o Programa de Adoção de Logradouros Públicos do município de Curitiba, que foi regulamentada, como eu disse, pelo decreto 11.016.666, de 2013. Ok? Bom, só para que os senhores saibam, nós pedimos um parecer da Secretaria do Meio Ambiente que, favorável ao projeto, esclarece, como sugestão, evitar denominar uma única modalidade licitatória, parceria público-privada, deixando a opção em aberto para procedimentos licitatórios adequados, como chamamento, patrocínio, etc., 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 etc. E, para o conhecimento dos senhores, artigo 22 da Lei Federal 6.666, de 1993, elenca o rol das modalidades de licitação. E são elas concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Bom, este projeto de lei tramitou na Casa, nas comissões de legislação, de justiça, na comissão de saúde e bem-estar social e na comissão de urbanismo. E recebeu dessas comissões o parecer positivo. As praças, senhores, e os parques urbanos da cidade de Curitiba, reconhecida como capital ecológica do Brasil, possuem, além de um apelo turístico, uma série de funções de grande relevância, pois, nesses parques, a grande maioria da população pratica atividade física. E a gente vê e constata regularmente que muitos desses parques estão com uma manutenção deficitária. Isto irá beneficiar milhares de pessoas que usam os parques para a sua prática de atividade física. Hoje, nós sabemos que Curitiba enfrenta 51% da sua população obesa. Isso decorrente, evidentemente, de uma questão deficitária na prática de atividade física. Realmente, é uma questão de facilitar o acesso do cidadão a parques em ótimo estado de manutenção, que seria, então, uma responsabilidade de empresas que se dispusessem a participar desse trabalho. Os parques urbanos são um verdadeiro ativo para os municípios de Curitiba e não há, evidentemente, modo outro, diverso, uma vez que os recursos da gestão pública, muitas vezes, são deficitários para atendimento. Além do que, nós vemos que, muitas vezes, o sistema público investe nesses parques, mas, em decorrência de depredação e o custo da manutenção, é muito encarecido. Então, nós sugeremos que, por uma questão de responsabilidade social das empresas, eles acabem abraçando essa questão de parques, etc. Mas, não só pensando na questão de corridas, porque eu sou uma corredora apaixonada pelo esporte, frequento os parques e as ruas de Curitiba, e constato eu mesma essa questão da dificuldade que muitos dos atletas, inclusive atletas, que treinam, usam as vias públicas para treinamento, com índices olímpicos, inclusive, que enfrentam dificuldade para acesso a recursos para seus treinamentos, mas não somente para isso. Existe um projeto, e a Câmara deve lembrar, e eu vou puxar pela memória, que é o LIA. Vocês recordam? O LIA é Lazer, Inclusão e Acessibilidade. É um projeto, não é uma ONG, é um projeto do Rótulo de Clube, justamente, que trata da facilitação de pessoas, crianças, principalmente, que sofrem dificuldade de mobilidade, ou que têm dificuldade de mobilidade por serem doentinhos, têm paralisia cerebral, enfrentam grandes dificuldades. Então, os senhores imaginem uma família, leva duas crianças para o parque, uma delas tem deficiência de mobilidade, e não pode usar aquele parque, porque tem restrição ao uso dos brinquedos. As empresas podem, evidentemente, a exemplo do que faz esse projeto maravilhoso, o LIA, Lazer, Inclusão e Acessibilidade, as empresas podem também tratar dessa questão, e será um benefício para todos. Vereador, uma parte na sequência. Já lhe concedo, vereador. O desejo, na verdade, da proposta, é uma facilitação e um compromisso do cidadão, mais uma vez, com a cidade de Curitiba, que já carrega com ela a fama de uma cidade ecológica, ecológica, esportiva, etc., etc., etc. Por favor, o vereador Goura, ou o senhor à parte. Muito obrigado, vereadora Maria Letícia. Queria parabenizar a vossa excelência pela preocupação, pela sensibilidade e pela iniciativa aqui apresentada. Eu lembro, a senhora falou com muita propriedade agora, dos parques inclusivos, e tivemos, na gestão passada, no passeio público, um primeiro brinquedo inclusivo e a roda inclusiva, que, se não me engano, foi com o apoio do Rotary, que foi implantado ali. Então, um projeto que precisa, sim, ser fomentado e acontecer ainda mais. Também tem a área da Estação Ecológica Tereza Urban, no Alto Boqueirão, que foi criada no final de 2016, e que também pode contar com parceiros. A gente tem a SPVS, Fundação Boticário, outras entidades que têm um trabalho ambiental já consolidado, que eu sei que têm interesse em fazer essas parcerias com a prefeitura. Por último, apenas uma sugestão também, quando, no artigo 2º, fala-se da restrição à publicidade, e a senhora, com muita propriedade, coloca a restrição a propagandas de incentivo ao tabagismo e também ao consumo de bebidas alcoólicas. E a sugestão também que a gente, como fala-se de ciclovias, pistas de caminhada, que a gente não tenha também propaganda de automóvel nesses espaços. Eu acho que é, como falava com vossa excelência anteriormente, é um contrassenso, como a gente tem em Curitiba, no ponto de ônibus, a propaganda do automóvel. Então, também, se a gente vai ter uma manutenção da ciclovia com a propaganda do carro, eu acho que pode complementar o projeto. No mais, parabenizo a vossa iniciativa. Muito obrigada, vereador Goura. A gente discutia sobre essa questão da propaganda dos carros nos pontos de ônibus, e eu acho pertinente o seu comentário, e gosto muito da ideia de a gente incluir, porque, para que todos saibam, no artigo 2, o programa Curitiba Saudável, que é esse projeto que votamos agora, estabelece e atribui a pessoas jurídicas a responsabilidade de promover melhorias e manutenção das áreas que são enumeradas no parágrafo 2, que são praças, parques urbanos, quadras esportivas, pistas de caminhada e corrida e ciclovias. E aqui institui a questão da restrição do espaço publicitário para tabagismo e bebidas alcoólicas. Isso é uma coisa importantíssima quando a gente trata de parques e fala de saúde, etc. Vereador Tiago Ferro, por favor. Seu Excelência me concede uma parte. Parabéns, vereadora Maria Letícia. Uma intenção extremamente moderna, de uma política hoje atual, que é buscar recurso fora dos impostos cobrados e do caixa da prefeitura, e trazer benefício à população. Eu vou ser bem específico na minha pergunta, entendendo que nós já temos uma lei que contempla a parceria público-privada no município de Curitiba, inclusive ela existe em alguns parques, em algumas praças, na própria Academia ao Ar Livre. de que maneira a especificação da sua lei poderá, de forma prática, melhorar, contribuir na ampliação das parcerias públicos-privadas. Então, já existe uma lei. Hoje, em Curitiba, já tem várias academias que são contempladas com a propaganda, com a publicidade, com a manutenção e tudo mais. Você está especificando, com o programa de parceria, como que ele pode gerar mais resultados do que a lei já existente. Obrigado e parabéns. Muito obrigada, vereador. Sim, essa foi exatamente a razão pela qual nós decidimos fazer um projeto específico, pontual, no que trate a questão dos parques, ciclovias etc. Porque a lei é genérica. Lendo toda a lei, nós não encontramos lá detalhamento específico, o que geraria muita dificuldade, conforme a Secretaria do Meio Ambiente me colocou, das licitações. Neste caso, especificamente, nós temos uma facilitação, porque pontua onde vai haver a execução do projeto. Existe também um conselho, que sempre é ouvido pela Secretaria Municipal de Saúde, perdão, pela Secretaria do Meio Ambiente, que foi criado nesse decreto 1666, que trata dessa questão. Então, a lei existe já desde 2005, mas aqui nós tentamos encurtar o caminho entre as empresas, as sociedades jurídicas e o executivo, justamente para que eles pratiquem aqui a sua responsabilidade social e que o Estado tenha aqui mais compromisso com os cidadãos da cidade de Curitiba. Vereadora, uma parte na sequência, faz favor. Alguém tinha me pedido antes, por favor, vereador. Bem, primeiro, cumprimentar a sua excelência pela iniciativa, e dizer que, no passado, Curitiba já foi bem mais forte nessas parcerias. Quando se fez essa lei, eu lembro muito bem que a Secretaria de Esportes, ela fazia a meia-maratona de Curitiba, com recursos e com incentivo da iniciativa privada, campeonato de canoagem, o nosso carnaval, e muitas outras coisas aconteceram aí com a participação da iniciativa privada. E esse projeto vem a incentivar, vem a facilitar que as pessoas da iniciativa privada, assim, elas participem mais das coisas da cidade. Assistindo ao programa, esses dias, o administrador regional da Prefeitura de Pinheiro de São Paulo, ele está revolucionando lá em São Paulo essa participação. Ele mesmo está indo buscar, está indo nas empresas, as empresas estão vindo a participar. Então, é tipo assim, sociedade, comunidade, prefeitura, trabalhando em conjunto para deixar a cidade melhor, mais bonita, mais agradável para se viver. Então, esse projeto realmente vem a resgatar, incentivar que a iniciativa privada participe mais e se comprometa com a cidade. Parabéns. Muito obrigada, vereador. Mais dez minutos, por favor, presidente. Mais dez minutos para a vereadora que ocupa a tribuna. Bom dia, Pedro. Vereador Filipe. Vereadora Maria Letícia. Primeiramente, a vossa senhora explicou, realmente, que já deu testemunho que existem já algumas leis, se não me engano, duas ou três leis, que elas abordam, duas leis, que abordam a questão da parceria público-privada para as parques e praças. Na realidade, o que ocorre, pelo menos que a gente tem notícias, e a gente já foi buscar isso por várias vezes, tentar viabilizar algumas parcerias para algumas parques e praças, inclusive parques e praças que tinham equipamento de esporte, e não se viabilizou. Eu espero que... A vossa excelência deixou um pouco mais claro na relação, especificando dentro de um programa, se não me engano, esse programa já é um programa da prefeitura. Eu não tenho certeza disso. Não, com esta nominação, não. Para que se viabilize efetivamente as parcerias público-privadas. O vereador Gora relatou a questão até dos brinquedos adaptados, a gente participou disso junto com a Shirley, a famosa Shirley, nossa querida Shirley Honório, que tem o programa ali, e que trouxe para a prefeitura esse programa, e daí, lá no Passeio Público, foi realmente feita uma parceria com o Rotary, e daí a prefeitura acabou encampando e fazendo algumas praças, inclusive uma delas no Jardim Social, com emenda à nossa autoria. Mas nós fomos buscar... Esse é um dos exemplos, a questão dos brinquedos adaptados, principalmente nas praças esportivas, que sofrem de uma depredação, que não vão deixar de sofrer, diga-se de passagem, porque a iniciativa privada vai e pode fazer uma parceria e colocar a sua comunicação, mas esse é o outro problema que não tem muito... Ele é reflexo da nossa sociedade, que é a questão das pessoas destruírem o patrimônio público, como são feitos quase que sempre, infelizmente, nas nossas praças. Mas eu acredito, tento acreditar, e vamos torcer para que aconteça, que, através dessa lei, que deixa mais claro essa questão da parceria, o formato dela, e, principalmente, na questão dos equipamentos de esporte, para que funcione. Mas, na sequência, nós temos que, de alguma forma, eu não sei até quando, até quando a gente pode avançar, e quando pode, efetivamente, nós, como vereadores, aqui, contribuir, é a questão da destruição do patrimônio público, que é constantemente depredado por algumas pessoas. Mas eu voto a favor, eu sei que a vossa excelência teve, a Secretaria do Meio Ambiente opinou em relação ao trâmite do projeto, teve alterações, mas tomara que, com essa aprovação, efetivamente, se traga a iniciativa privada para contribuir com essa despesa de manutenção, não só, mas, principalmente, de manutenção dos parques e praças da cidade de Curitiba. Obrigado. Uma parte, vereadora. Obrigada, vereadora. Eu concordo com o senhor, no sentido de quanto mais a gente assiste à questão da depredação, mais o esforço contrário deve ser feito. E aproximar o cidadão da gestão pública é uma maneira de diminuir, porque vai haver engajamento, e nós acreditamos que, quanto mais próximo o cidadão estiver da gestão, menos depredação acontecerá nos parques, ciclovias ou monumentos públicos etc. Vamos torcer que haja essa conscientização em breve. Por favor, vereadora Maria. A parte também, vereadora, por favor. Obrigada pela parte. Quero parabenizá-la pelo excelente projeto, sempre preocupada com a saúde, com a população curitibana. E esperamos, sim, que haja essas empresas privadas que queiram participar cada vez mais, além de divulgarem as suas empresas, elas podem, sim, compartilhar a manutenção dessas praças e parques, para que realmente a nossa população e a nossa Curitiba, visando também no turismo, como foi falado já no começo, que ela engrandeça ainda mais a nossa população. Parabéns pelo projeto e conto com o meu voto. Obrigada. Muito obrigada, vereadora. Vereador Escalino. Vereadora Maria Letícia, muito bom seus ideais na parte esportiva, recreativa, e criando-se uma linha entre o privado, o município, porque hoje as pessoas, elas têm mais essa parte esportiva. Eu vejo grupos aí, colegas meus com 70 anos jogando bola, e precisa de estrutura, e precisa de melhoria. Então, parabéns, contem comigo, é por aí mesmo. Uma parte, vereadora. Pois não, vereadora, pois não. Quero me somar a todos que já falaram e parabenizar pela iniciativa, e nós sabemos que é uma tendência, público-privada, crescendo, e Curitiba é uma cidade que respira, respira esporte, respira parques, respira atividade física, e nós precisamos, sim, otimizar com esses parques, esses lugares, com a manutenção, para que a nossa população, então, possa se engajar ainda mais nesse esporte. Eu penso que, a longo prazo, nós também, em Curitiba, junto com a Prefeitura e com essa parceria, ver um espaço olímpico, para que possamos produzir, como já temos produzido grandes esportistas, mas produzir com qualidade, com eficiência. Curitiba precisa de um espaço olímpico e que dê condições para o povo que está lá na ponta, aquela criança, aquele adolescente, aquele senhor, aquela senhora, com menos recursos, frequentar essa Vila Olímpica e que possamos fazer deles grandes esportistas aí, com certeza, ganhando medalhas, e Curitiba sendo conhecido como essa capital de esporte, que respira esporte e que vive isso. Parabéns, vereadora. Muito obrigada, vereadora Osias. Eu só quero cumprimentar lhe dizendo que nós, como corredora de parques que somos, nós conhecemos muitos atletas que não conseguem se profissionalizar porque não encontram espaço para treinamento. As pistas profissionalizadas hoje são muito poucas em Curitiba e eles reservam já para atletas que conquistaram esse, entre aspas, profissionalismo. Mas existem outros tantos com chance, outros tantos curitibanos esperando essa oportunidade. E a Câmara Municipal de Curitiba tem agora, através desse projeto, uma maneira de facilitar o acesso de todos eles. Muito obrigada. Eu peço que todos os vereadores votem a favor do meu projeto. Por favor. Continua em discussão o substantivo geral. Encerrada a discussão, em votação, não havendo nenhum vereador para encaminhar, vamos colocar, então, em votação. A votação será realizada através do painel eletrônico. Senhores vereadores e vereadoras, registrem os seus votos. Tchau. vamos ao resultado da votação 30 votantes 30 com a expressão sim aprovado o projeto para justificar o voto para justificar o voto vereadora professora Josete concedemos a palavra por 5 minutos para registro, senhor presidente registro urgente, vereadora no momento oportuno só pedir um minuto de silêncio para o pai de uma funcionária desta casa que está no meu gabinete que é o senhor Olávio Pires Pereira faleceu pai da Viviane funcionária desta casa fica feito o registro de vossa silêncio na sequência nós falamos um minuto de silêncio agora a vereadora palavra a vereadora que está na tribuna neste momento, vereadora na sequência nós passamos por mais registros senhor presidente e demais presentes primeiro ressaltar a importância da preocupação da vereadora no sentido de nós termos mecanismos enfim que viabilizem a manutenção de determinados espaços públicos eu votei favoravelmente justamente por essa intenção positiva mas eu acho que nós temos que ter alguns cuidados e para que a gente não sobreponha várias legislações nós já temos aqui a lei 11.929 de 2006 que institui o programa municipal de parcerias público-privadas também temos a lei 10.506 que autoriza o executivo a otorgar permissão ou concessão de uso de bens públicos e ainda a lei 11.642 de 2005 que institui o programa de adoção de logradouros públicos enfim dispõe sobre a permissão de uso para publicidade com encargos e conservação de logradouros públicos então acho que a gente tem que tomar esse cuidado senão nós acabamos fazendo um número expressivo de legislações que tem relação entre si então talvez na sequência coubesse nós debatermos uma lei que abrangesse todas essas situações eu acho que esse acaba sendo um dos aspectos que nós não temos observado ultimamente e nós acabamos repetindo ou trazendo em nível municipal legislações que são de caráter estadual ou federal ou tendo um excesso de número de leis que tratam do mesmo assunto então em relação à técnica legislativa acho que é esse cuidado que a gente tem que ter mas como disse votei favoravelmente por entender a preocupação da vereadora mas acho que fica aí um alerta para todos nós tanto no momento de apresentar projetos como também para a comissão de legislação porque isso inclusive dificulta muitas vezes a pesquisa não só para nós vereadores e vereadoras quando vamos tratar de um determinado tema como também para a população às vezes localiza uma lei e existem outras que tratam do tema semelhante que tem aspectos que acabam sendo despercebidos então seria nesse sentido que eu que eu faço a minha manifestação para que a gente possa melhorar o nosso trabalho aqui enquanto legisladores dessa casa obrigado obrigado